Me falaram pouco espaço, mas eu consegui Reação foi a maneira de me destacar Quando era só um som você nem tava aqui Mas agora até volta para me... E aí, como é que cê tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui falando só do canal Estação Arte E hoje eu vou assistir aqui a parte 2 do Poetas do Topo 3.3 A parte 1 aí que eu já reagi, reagi assim que saiu Essa segunda eu só consegui gravar agora, alguns dias depois Por motivos de... Estava de férias, estava descansando um pouco Mas agora eu tô de volta e já tá saindo aqui a react pra vocês Mano, se você gosta do meu trampo, gosta do meu trabalho Dá uma catada aí nos últimos vídeos que eu lancei Acabei de lançar um EP aí na virada do ano 4 músicas novas, tem link vídeo pra vocês acompanhar Então dê uma olhada lá e fortaleça o trampo do mano aqui, beleza? Bora assistir aqui então esse som que tá contando com a participação De grandes monstros do rap nacional MV Bill, Knust, Dudu, Chris, Souto MC, Gali, Black, Projota Cesar MC e Kamal fechando esse time Só nome de peso Bora assistir pra ver como é que tá Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita e já se inscreve aqui embaixo Que a gente tá sempre lançando conteúdo novo Também curte, comenta, isso me ajuda a chegar em outras pessoas E assim o trabalho é divulgado Demorou? Bora assistir aqui então 1, 2, 3 e play! Ai, 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 ai A parte 1 tava foda, hein, mano O MV Bill que acabou na outra vai começar nessa Se tiver pela ordem, né Outra tava Eu achei da hora isso aí Vamos ver Ele acabou com um crítica ao cenário Se eu não me engano, né, mano Vamos ver a pega dessa Vai Olha, o flow dele junto com Nossa Antes de postar Os inimigos estão no alto Preparado pra atirar Pra contar Um a menos Pra mostrar Que não temos liberdade Pra circular No lugar Que nascemos Eles nos matam E isso é real Rasgado de fuzil Sangrando como um animal No abate Por isso Trabalhamos no resgate Pra mostrar pra juventude Que o crime não compensa Você dispensa Faz o contrário Desconstrói Cartucheira de bandido Nunca vai virar herói Playboy Se quiser brigar O MV Bill sabe muito Mas aprendemos muito Com a morte Do Chupac E Big Na melodia Melancólica Do violino O tempo mostra Quem virou sujeito E quem ficou menino Independente Do nome Que vai ficar na roda Ninguém é obrigado A dizer que tudo é foda Ah, pode crer seu MC de batalha Atrás do MV, né? Eu vou minha vida Cada degrau Uma poesia Um de cada vez Poetas no topo Parte 3 Ponto 3 Ai E o MV Bill, mano? Foda Curioso por essas participações, hein? Rap Corre na ave Sangue o fundamento Dos antigos A disposição dos novos Sorte do início A morte Minha abração Passa do precipício A porta Do inferno É a dois passos Daqui Seu discurso Errado Nem prazo de validade Da de que ganha São eles Com a nossa rivalidade Quantos da minha cidade Não chegaram na minha idade Quantos jovens pobres Morrem Salvo da brutalidade Menos te dão Papo no particular Eu tô alimentando Sonhos pra continuar Quem vai te segurar Quando tu se curar Dos restos andaram Seu demônio Dizendo pra eu me jogar Deus do diabo apostou Na sorte inundado Um discurso merecedor E o outro rir Dos meus pecados Quarenta dias Depois de quarenta pílulas Não sei se minha id É bem-vinda Eu dou do outro lado Parei um tempo Até vencer a depressão Expandi minha percepção Essa porra é uma amaldição Quem tá na merda Que te arrasta Fala aí o que as pessoas Te desejam A partir do que elas São convicção Com 16 lag eu estudo Troque tudo pelo estúdio Quando eu vi já era adulto E há alguns meses Tenho um filho Pra ensinar sobre esse mundo E ser pra ele O que eu não tive Hoje é o que eu mais me preocupo Foda-se seu pensamento bobo De hype, de moda De testa na roupa Minha missão na rua Não se apaga Eu sou ouvido Pelas pachas Pelos cria da boca Ainda sou um nervo Do freestyle Com novas ambições Nessa minha mente louca Se você não entende Qual nós Jogo guarda o próximo capítulo Antes de tu ir pra forca Nossa Os poetas vão pra forca Os poetas vão pra forca Gostei, gostei do estilo dele, mano Quem é as igrejas Quem é as igrejas Os poetas vão pra forca O que é o que é o que é o que é? Que é o는? Falsos profetas, não passam em branco. Peta auxílio e agressor de mulher. Foda-se suas rimaturas e seu público chato. Mano, eu sou favela pra caralho e você já sabe qual é. E o sistema de perto afundando a quebrada e matando o problema antes mesmo dele sabe é que é. Playboy viciada é doença sem escolha. Favela do Nabucca é doença sem cura. Cortar o mal pela reis. Operação fronteira. Essa morte é só álibi preso filha da puta. Fazer o verso do homem que vale um milhão de dólares. O verso mais sincero pra salvar um milhão de vida. Será que eu já quero pelo mesmo carro da prazo ou desgaste? Essa foi foda. Ah, mano. Mandou bem, hein? Gostei do Dudu, hein? É. 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 É um saco, isso é previsível Meu sinal de gangue é que é sinal da cruz, é que jaz Meu melhor refrão é minha testa escrito pai Meu maior salário é o sorriso das crianças Entender que hoje em dia eu não me arrisco e ganho mais Eu digo ser mesmo Até meu estado já virou as costas pra mim, eu tô aqui Já era um homem da casa antes de sair Por aí, seu obrigado a sorrir, odeio mentir Pra reter minha resposta é caminhada Homem é ruim, mas emociona e não dá em nada Lembrar que a minha mãe teve a responsa De me criar calada Mesmo com a minha cabeça de vento Eu tô cuspindo fogo Andando por cima das águas igual barco novo Coração de pedra Avatar dominador de jogo Vai no meu paroto firme Frustração não levou meu brilho Não precisei pagar de crime Sem confusão Tretinha boba Sem agredir ninguém Difame ninguém Voz frustração que se foda Vou julgar ninguém Já foi assim também Meu recadinho dos faladão nos meus dias de hoje Fala Olha onde meu sonho me trouxe Bichão dos Jogos, cabeçado dos Gideiros Vamos Vem a solto mano Solto mandar muito mano Tem que ser de rima no meu nome poetiza 2017 meu nome de Pisa Ibiza É sobre ter meu nome lembrado na minha divisa Não tem quem dome derrubando o mundo igual Maísa Força matriz e maciça necessário e precisa Vitória pras minhas palavras de profetiza Genocídio trazido de caravela Na minha cara velha Responsável por nossa chaga Sequela A história Igre. Curia e o que gera A história O que gera A gente ira A Média A Uou! Nossa, mano, muita ideia. Nossa, reuni todo mundo, né, mano? Caralho. Nossa, mano, muita ideia é louca, tá de touca. Só porque eu tava com a minha touca. Os pés me achou mesmo que eu ia roubar o tempo. Eles não sabem de nada, pior que nós também não. Comem café pela manhã, já que ela acorda cedão. Esquece o conselho e faz uma oração. Eles querem ver desespero, então não se desespere. Rap em busca de mudança, antes que inferno congele. Polícia invade o baile na maldade. Racismo na cala larga, a burguesinha aplaude. Que junte a mente ao caralho, se for com matar os moleque. Os roubo elegeram o presidente, foi tudo uma fraude. Tinha acreditar em tudo, na real não crê em nada. Essa foi boa, mano. Essa foi boa, mano. Passa pela sua família, passa pelo seu futuro. Passa pela sua família, passa pelo seu futuro. Passa pela sua família, passa pelo seu futuro. Passa pelo seu futuro. Reporta que eles falam, mano. Dá pra configurar, se é madame eles trocam até o pneu seu pobre. O preto, o preto, o seu prêmio. Política não é brasileirão. Mas tem pau no cu ali é nada, escolher o time. Aí sim, hein, Galidei Toi, mano. Aí sim, hein, Galidei Toi, mano. Nossa. Quem vem agora? Vai. É o Black agora? Ele mesmo, velho. Ele mesmo, velho. Olha o pé dele. Nossa. 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 Não tem. A Bóta. Muito legal. Ela tem lá tudo. Que. Quero vão dar? A Fala é simplesmente nessa pescação essaividade. Que foi, olha só. Que caprichaba aqui. É incrível pra caralho, né, mano? Vamos lá, velho, agora. Você mesmo. Ei, não se envolve, desenvolve. Nesse jogo aqui ninguém vem pra salvar ninguém. Já te vi por baixo, hoje eu tô por cima. Fiquei sempre a fuder com a vida, então eu fudo bem. Não é contato, filho, não é contato, filho. Quer arranjar desculpa porque eu tô me dando bem. Mano, faz o corre, mano, faz o corre. Quando cê tiver por cima, vão falar também. Rony disse assim, fica ligeiro com a rua. Tem os cara que quer ter sua vida na rua. Tem os cara que morre de inveja da sua. É porque eles não me viram quando eu tava no enquadro. E aí sim. Siga, meu. 件 Mano. Então, mano, vamos lá, vamos pro César, depois a gente fala. Vai, César. 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 Ah, pode crer, mano. Essa daí ele fez lá na Lab Fantasma, se eu não me engano. Uma Cypher de lá. Vai, César. Vai, César. Então, mano, é isso. Chega aqui o final do Poetas 3.3, 40 minutos de música, né, mano? E no contexto da obra, eu curti pra caramba a montagem, cara. Curti pra caralho a forma que eles montaram, a forma com que eles encaixaram, até a própria transição, o formato de lançamento também achei muito bom. Eu acho que se eles tivessem dividido em quatro Poetas do Topo 3.3 também seria massa, tá ligado? Talvez daria mais destaque, mas achei interessante também esse formato de 20 minutos de música. Eu curti bastante, cara. Achei bem bom o projeto mesmo. No que tange respeito a esse som aqui, mano, eu gostei mais de alguns do que de outros, obviamente. Gostei bastante da apresentação do Dudu, mano. Acho que ele mandou bem, principalmente na reflexão que ele fez ali no final sobre como a gente acha que os artistas têm uma visão muito privilegiada das coisas e que eles também são cegos em alguns momentos, tá ligado? Então, eu vejo bastante o Poetas do Topo 3.3 batendo nessa tecla, tá ligado? De tipo assim, quem são os artistas que a gente tá escolhendo pra curtir? Quem são esses artistas? Por que que eles são bons, tá ligado? Por que que a gente tá fazendo a escolha de colocar eles no topo? Na questão de números e views. E o Dudu faz essa reflexão muito bem quando ele fala ali de que todos os artistas são cegos, tá ligado? Não sei se ele fala todos os artistas ou todos os seus artistas, todos os seus raps, enfim. Eu não lembro o que ele fala, mas ele dá a entender isso. Eu achei bem interessante. Outra participação que é interessante destacar é a do Gali, né, mano? Gostei bastante. Eu acho que ele conseguiu fazer uma montagem de canto ali junto com a rima dele também, que eu gostei bastante sobre quem crê em tudo, não crê em nada. Eu achei bem interessante essa rima bater forte. E a parte que ele cantou dentro do beat, eu acho que ele mandou muito bem. O Black vindo numa reflexão sempre bem agressiva, né, mano? E trocou pra mim totalmente o beat. É engraçado isso, porque o beat permaneceu mesmo. Mas a forma com que o flow do Black encaixava junto com o beat, e a forma que eles trocaram o elemento, casou muito bem pro Black e muito bem pro César, que também é um destaque pra mim. O César conseguiu fazer o que ele faz em toda a música, que é colocar a alma dele dentro do som. Então ali você vê ele fazendo aquele momento de reflexão dele mesmo, tipo, César, você tá no Poetas do Topo, você tem que falar alguma coisa. Tipo, ele mesmo se cobrando, tá ligado? Colocando o íntimo dele ali. E dá pra ver que o César canta com muita vontade, muita alma, tá ligado? E isso é muito bonito mesmo. E acho que isso que fez ele ser um grande artista, se criar um grande artista, depois de ter ganhado o duelo de MCs lá, o Nacional, né? Também tem que destacar aqui a parte do Kamal, né, e trocando pro Bumbap. É muito interessante isso, né, mano? Porque, tipo assim, o MV Bill e o Projota são artistas mais antigos, que estão há mais tempo na cena, e eles se adaptaram ao trap, né, mano? E o Kamal continuou no Bumbap, tá ligado? Ele tá mostrando isso através desse projeto mesmo, que trocou o beat só pra ele rimar em Bumbap, e também trazer muito dessa raiz, tá ligado? Então, achei muito interessante. Não tô dizendo que o Kamal só rima Bumbap, rapaziada, não me entendem mal, mas o que eu tô falando é que a raiz dele era Bumbap, e ele veio aqui num projeto onde a maioria dos beats foram trap, que a gente escutou aqui, e ele rimou num Bumbap, e isso é uma representatividade, é marcante, tá ligado? Ele ter rimado nisso. Achei bem interessante eles trocarem o beat no momento do Kamal, e também resgatando essa raiz, o beat muito bom, muito gostoso, mano. Ah, dá aquela vontade, eu lembrei muito de Emicida com esse beat, mano. Emicida lá do Zica Braba e Revolução Silenciosa, quem conhece esse EP aí, esse álbum, tá ligado. E muito bom, né, mano, o Kamal vindo trazendo aí essa reflexão de que pra alguns sentissem no topo alguém tinha que ser fundamento, e ele tá falando dele mesmo, do MV Bill e outros artistas assim, que não deixaram a peteca cair, não deixaram o rap nacional morrer, tá ligado? Manteram vivo aí o estilo, o gênero, e daí, claro, foi surgindo mais gente conforme o tempo, e fomentando mais o crescimento do gênero. Por isso que eu acho que é importante a participação do Kamal, participação do MV Bill e outros artistas assim, que são mais antigos no rap, pra mostrar aí, né, mano, que o rap nacional, ele tem que tá unido mesmo. E num projeto como esse, só mostra aí como que essa união perpetua e engrandece a cena também, tá ligado? Eu queria ver aí também Emicida, eu também queria ver aí, mano, o Braum, mano. Eu queria ver um monte de gente que fizeram história de rock, já teve a própria Negrali fazendo Favela Vive, podia tá aí também no Poetas. Enfim, mano, eu acho que tem um monte de gente pra passar por aqui, e um monte de gente nova com essa velha guarda. Eu acho muito interessante trazer todo mundo pra dentro do projeto e fomentar o crescimento do rap nacional. E foi mais ou menos isso, minha react. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir aqui embaixo, que a gente tá sempre lançando vídeo novo, e também se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e é nóis!